A gente está finalizando a liberação da montanha, então possivelmente eles rodem algum ciclo aí para a gente estar vendo aqui debaixo. Perfeito! Estamos aqui, sobre a minha cabeça, uma mesa de transferência da montanha. Essa mesa, que a gente deu para a gente conhecer, ela movimenta para lá e ela leva em trás do trem da garagem. A gente tem uma garagem do outro lado do prédio da edificação, que é uma garagem de manutenção que a gente fala. Então a gente recolhe os trens lá dentro, para fazer algum tipo de intervenção, que seja necessário um espaço de garagem, um espaço de uma sala técnica. Então a gente faz essa manobra aqui nessa mesa. A Montezum é uma atração que a fabricação dela foi 97, é uma montanha-russa clássica, uma montanha-russa de madeira. No Brasil, a única. Ela é formada hoje por dois trens, cada trem são quatro vagões, cada vagão pesa mais ou menos mil quilos. Então nós temos em cada composição de trem, quatro toneladas, vazio, para fazer o passeio de todos vocês. Cada composição são seis pessoas embarcadas, o trem todo são 24 pessoas. O trem é formada como uma trava de segurança individual, a gente fala trava de colo. É uma trava que se condiciona próximo à região do umbigo, da cintura, assim, tá? Ela garante a nossa segurança durante o passeio, durante todo o percurso dela, tá? Essa trava, ela tem uma redundância, dois mecanismos de segurança, mecânicos, para que ela não tenha nenhum tipo de abertura involuntária. E ela tem estágios de fechamento, ou seja, ela se acomoda conforme o tipo da pessoa. Pessoas maiores, pessoas menores, ela consegue se ajustar com uma precisão bem bacana, tá bom? A gente vai fazer uma grande manutenção, muito peso, esforço da construída, tá? Aqui tá muito parada, com esforço da construída. A gente tirou esse umbago, começou com uma becante, e aí a questão ficou muito mais estabilizada. É, eu morro de vez da primeira, mano. Eu não morro. Se é mil quilos a mais, aí viria para cinco mil horas, fácil de inscrição. Aí embarcava as pessoas, ia para seis a mais. Não é, 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 não é. Essa vez tá bom, ela agradeceu bastante, ela virou quadro, tá bom? Uma curiosidade com a madeira, né, pra todos saberem. As madeiras, elas são madeiras, é, os processos também, as madeiras têm que ser em país frio. Não merece demoramente tempo, lá. A madeira, a base da madeira, pinus, a gente conhece muito pinus aqui. A gente pode associar o pinus europeu, o pinus americano tropical. Temos que comprar madeira em países frios, né, Europa, Estados Unidos. Eu sou dos nossos maiores presenciadores de madeira, tá bom? Alguma outra curiosidade? A madeira é um de temperamento no percurso. Terminal percurso não vale a temperatura. Quanto mais seco tiver o clima, e a umidade mais baixa, mais dura a... Quanto mais úmida e a umidade do ar mais alta... Se você estiver na fila hoje, se você tiver que dar uma volta na montanha depois do barco abrir, lá embaixo, no 100%, a gente colocou lá um som explicando um pouco sobre a montanha, algumas curiosidades, falando um pouco sobre regras de segurança, falando um pouco sobre a tração em si, algumas outras chamadas, para deixar a fila um pouco mais interativa. E não tem outra ideia para focar ainda não, porque não pode nem mudar, enquanto está nesse padrão aí que está. O regras está bom, o sistema do motor, o redutor e o sistema do líquido, com a corrente do líquido. Agora não tem movimento lateral, mas ela está apoiada na base de concreto, todo percurso tem bases dessas. E em algumas partes do percurso ela tem uma certa flexibilidade, né? Sim, ela movimenta. Na hora que ela faz a curva ali, ela tem um balanço característico dela, exatamente. Bem... Também. Um valor maravilhoso. A febre que é dois que ficaram軟os. São os escrav 복ãos criedas porque também se tornили em mim assim. Não só, eu não. Mas apoiar tudo disso. , Olha suas круfas. Ian